E vem conhecer um pouco mais da personagem da Madame Thea nos quadrinhos. E está chegando nos cinemas o filme Madame Thea, mais uma porta de entrada da Sony dentro do universo Marvel, mais especificamente dentro do universo do Homem-Aranha. A Sony produziu e fez o incrível Homem-Aranha no Aranhaverse e sua continuação. E se na animação eles estão indo muito bem e até concorrendo a Oscar, na parte dos live actions eles não estão indo tão bem assim, mas eles estão investindo bastante. Já fizeram dois filmes envolvendo o Venom, já fizeram um filme envolvendo o Morbius, agora vai sair o filme do Madame Thea e futuramente ainda vai sair o filme do Kraven. Vale destacar que também está agendado o filme de Venom 3. Então a Sony está tentando tirar o máximo que esse personagem pode dar para eles. E a Madame Thea é a próxima dessas personagens. E uma coisa que eu estou pensando em fazer aqui no canal, e eu já fiz algumas vezes e vou voltar mais forte, é sempre que tiver um filme de super-herói, e ele não for um super-herói tão conhecido, ou até um antagonista não tão conhecido, eu vou vir aqui para poder falar um pouco sobre como foi nos quadrinhos. Sua primeira aparição, como funcionam seus poderes, o que aconteceu lá. Não é spoiler do filme, porque não quer dizer que o filme vai seguir exatamente o que os quadrinhos fazem, mas para quem quer acompanhar, eu acho que é interessante ver esse filme, ver esse vídeo, para poder conhecer um pouco mais da personagem e poder ir preparado para o cinema. Bom, Madame Thea tem um nome, e esse nome é Cassandra Webb, e a personagem apareceu pela primeira vez no quadrinho The Amazing Spider-Man, lançado em 1980, e foi escrito pelo Danny O'Neill e o John Romita Jr. John Romita Jr. e Daniel O'Neill, que são nomes muito fortes dentro da indústria de quadrinhos. Quem conhece, ou quem já leu alguns quadrinhos, com certeza leu sobre esses caras, e quem não leu, com certeza já deve ter visto sem saber, porque eles têm um nome muito forte. Como já foi dito, e como já está nessa introdução, Madame Thea faz parte do universo do Homem-Aranha. Mas quando ela foi planejada para ser criada pelos quadrinhos, ela não foi planejada para ser uma personagem principal da obra. Ela nunca ganhou isso, inclusive. A sua ideia sempre foi ser um suporte, sempre foi ser realmente aquele personagem que ia aparecer, ia ser um ajudante num quadrinho ou outro, ia ter uma participação mais forte nas histórias, e é isso que ia acontecer. Bom, a personagem da Cassandra Webb, ela é alguém que ela é cega, e ela tem um poder, ela tem uma doença muito grave, que é mastema grave. E essa doença faz com ela, com que ela não consiga se locomover muito, e tenha realmente a cegueira. Isso, essa doença grave, fez com que ela tivesse outras habilidades. E essa habilidade fez com que ela conseguisse, de certa forma, prever o futuro. Nessa tentativa de fazer com que essa doença não a lastrasse e matasse a Cassandra de vez, o seu marido, Jonathan, conseguiu encontrar uma cura, uma forma de retardar o processo, fazendo com que ela sobrevivesse mais. Isso seria através de fios, que eram colocados nas suas costas. Esses fios que ficam nas suas costas, acabam formando um formato de teia de aranha. Realmente parece uma teia de aranha. E a partir daí, por isso que ela virou uma dame teia. E já que ela consegue prever o futuro, essa teia também faz uma ligação interessante, do poder, com o conceito dela. Porque é meio que, é um tecido muito interessante, considerar que, uma teia de aranha, ela é ligada entre várias coisas. É um fio que vai ligando no outro, que vai deixando ele cada vez mais forte, e mais resistente. E isso é meio que o fio do futuro, se você parar a pensar. Ela consegue prever o futuro, e o que ela faz, muda completamente uma linha temporal, porque ela está mudando o futuro. E esse é um conceito interessante, através da personagem. E como eu disse, ela foi uma personagem, que foi planejada, pensada, para poder ser um suporte. E suas aparições foram assim, começando, na sua primeira aparição, quando o Homem-Aranha, precisa da sua ajuda. O que acontece? Num homem, um funcionário da Daily Glob, que é o grande rival do Clarim Diário, acaba fazendo com que, é... o Homem-Aranha tenha que ir atrás dele. Mas o Homem-Aranha não faz ideia de onde ele está. Ele não consegue saber onde ele está. Então ele vai pedir ajuda para a Madame Teia. A Madame Teia, acaba falando que ela consegue prever o futuro, e essa informação, faz com que o Homem-Aranha, nesse quadrinho, acabe salvando esse funcionário da Daily Glob. Logo depois disso, quando acaba esse quadrinho, o Homem-Aranha ainda não consegue se convencer, que ela consegue ver o futuro como um todo. Até porque seria um baque ele simplesmente aceitar isso, mesmo ela dando uma informação. Ela precisa ser só uma informante com muita informação. O que acaba acontecendo? E como o Homem-Aranha começa a acreditar nela? Num dia, ela, por prever o futuro, consegue descobrir que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Então a partir daí, ela acaba aparecendo na frente da porta da sua casa, e falando que ela sabe sua identidade secreta. A partir daí, Peter... a partir daí, o Peter Parker assume que Cassandra Webb realmente consegue prever o futuro, e que pode ser de boa ajuda em futuras missões. Num próximo quadrinho, o Black Tom, ele acaba achando que seria uma boa ideia ter alguém como a Madame Teia do seu lado, que ele tenta raptar ela, e tentar, obviamente, usar os seus poderes. E como ele faz isso? Ele acaba contratando o Fanático, e o Fanático vai ser a pessoa que vai raptar ela. Ela tenta prever o futuro, e ela sabe que o Fanático vai vir. O Homem-Aranha tenta intervir, mas ele não consegue fazer isso. Logo depois, quando o Fanático rouba ela, consegue capturar ela, ele tem que tirar ela daquelas teias que eu falei, que mantém ela viva. O problema é, quando ele mantém ela, ela começa a deteriorar muito rápido, e o Fanático acaba deixando ela no meio do nada, sem nenhum suporte. Isso era pra fazer com que ela tivesse morrido. Mas não aconteceu. Ela acabou tendo uma amnésia. E essa amnésia seria um problema pra alguém que consegue prever o futuro, e sabe que a memória é o melhor lugar pra fazer com que isso fique mais fácil. O que os quadrinhos fizeram pra manter ela poderosa, e deixar ela mais poderosa? Depois dessa saga, elas colocam ela num ritual. E esse ritual faz com que ela mantenha sua força, mas mais do que isso, ela ganha dois poderes muito importantes. O primeiro é a imortalidade, e o segundo é o rejuvenescimento. E isso faz com que ela fique muito mais poderosa, e consiga voltar a ter seus poderes. Logo depois disso, ela se torna a mentora da terceira Mulher-Aranha, numa saga onde ela vai pedir ajuda dela, pra fazer com que ela consiga parar sua neta, a Charlotte. A Charlotte, ela acabou se tornando uma vilã. E a partir daí, fica toda uma saga envolvendo ela, se ligando mais com o universo do Homem-Aranha, e conhecendo mais as Mulheres-Aranha, porque essa é a terceira que aparece, e ela tem que parar a sua neta, essa que fica meio que a missão do quadrinho. É uma coisa simples, mas cria uma ligação mais forte dela com o universo-aranha como um todo, que mais futuramente, ela vai se ligar com as outras Mulheres-Aranha, além da terceira. E isso já acontece numa próxima saga, quando ela tem que envolver numa missão que envolve a família do Kraven, o caçador, onde ela envolve todas as Mulheres-Aranhas. É uma missão onde tem que ir atrás do Kraven, envolver sua família, e o que importa é que no final, ela acaba morrendo. Ela realmente acaba morrendo com um corte no pescoço, e obviamente isso poderia acontecer com sendo Kraven. E aí poderia parecer que era a morte da personagem. Mas nos quadrinhos ninguém morre, e na próxima saga, ela acabou retornando. E ela acaba retornando realmente sendo renascida. Mas quando ela acaba sendo renascida, no começo acham que ela realmente renasceu, mas ao meio da saga percebem que na verdade ela só é um clone da Cassandra Webb, e acaba mudando completamente o tempo e espaço e algumas ideias para ela ser um clone. Nessa hora, ela fica nessa saga ensinando a Julia que ela realmente poderia ter os poderes, e iria poder virar a nova Mulher-Aranha. Madame Tia, no caso. E a partir daí, no final da saga, ela acaba morrendo. E dessa forma, meio que acaba a participação dela como um todo nos quadrinhos, onde vai ter uma aparição ou outra, mas essa é a história dela como um todo. Então, os poderes dela é realmente ter o rejuvenescimento, ter uma força grande, considerando o estado que ela está, ainda mais quando ela fica imortal, e ela consegue prever o futuro. E essa é a história da Madame Tia para você conhecer um pouco mais antes de ir para o cinema. E como eu falei, essas Mulheres-Aranhas que estão já aparecendo nos quadrinhos vão estar no filme também. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, estão ansiosos para o filme Madame Tia? Vai assistir no cinema ou vai esperar chegar em casa? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.